Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazer um vídeo hoje para falar para vocês aqui de três dicas né, são dicas pessoais minhas aqui que aconteceram comigo no decorrer do tempo com o Gol Quadrado e toda a minha experiência, três dicas que eu vou dar para vocês para vocês fazerem né, depois que vocês compraram o seu Gol Quadrado ou carro antigo né, que também se encaixa né porque primeiramente a gente compra o carro, a gente vai na empolgação, o que a gente quer fazer no carro já é mudar tudo né quer colocar a roda diferente, quer rebaixar o carro, fazer som, trocar banco, fazer tudo de modificação mas a gente esquece de três coisas essenciais né, para deixar primeiramente tem que fazer o carro funcionar perfeitamente deixar o carro funcional né, você não tem nenhum problema com o carro, na hora de ligar o carro, na hora de andar com o carro não tem nenhum problema mesmo, para daí você partir né, para fazer as alterações no carro então a primeira dica que eu dou para vocês né, carro antigo, geralmente são tudo carburado né cara, faça a revisão no carburador cara, pegou o carro né, comprou o carro, leva o carro, leva lá na oficina especializada para fazer a revisão do carburador, que você vai evitar um monte de problemas cara porque eu tive bastante né, até eu fazer essa revisão geral no carburador mesmo, eu passei por várias situações porque assim, a limpeza manual que se faz com o Cairo 80 ou algum outro produto ali descarbonizante é uma coisinha ali paliativa né, para você manter o funcionamento do carburador para resolver mesmo, para deixar o carburador filé, leva numa oficina mecânica que o cara vai desmontar o carburador e vai te falar, não, esse carburador dá para fazer manutenção só para você trocar algumas peças ou outras, ou realmente esse carburador já era, tem que colocar um novo né aí na hora que o cara faz a manutenção do carburador, ele vai dar o banho químico né vai deixar, trocar todas as peças para deixar perfeito, vai regular certinho a lenta do carro né vai ficar bom para caramba e você não vai se incomodar mais aí o que você vai fazer, somente ali né, dando aquelas paliativas de limpeza com o Cairo 80 dentro de algum outro descarbonizante para manter sempre limpo o carburador então essa é uma dica muito valiosa que muita gente não faz, eu não fiz, passei por muita situação né então são coisas que eu estou falando para vocês de experiência própria então vai por mim galera, faça a revisão do carburador que você vai evitar um monte de problema a segunda dica que eu dou para vocês é revisão ali da parte elétrica né, que a gente acaba esquecendo é um carro, por exemplo, dos anos 90, então já vai lá para os seus 30 anos de uso entendeu galera, então leva para fazer a revisão da parte elétrica vou encaixar nessa parte elétrica para mostrar para vocês a questão do alternador né leva para fazer aquela revisão do alternador para ver se está carregando a bateria corretamente né porque você vai ter um monte de problema com o alternador se você não fazer a manutenção dele antes né eu, esse cara do alternador que está no meu carro é o original então eu tive bastante problema com ele até acertar fazer a revisão dele ele agora está a filé, não tem nenhum problema também engolblando a parte elétrica, você vai ver tudo ali a bateria, se os cabos estão bons né se ali os piscas, luz de freio, luz de réde estão bons vai ver se não tem nenhum lugar roubando carga da bateria né dando fuga de corrente, rádio e também essas coisas assim então essa revisão você leva lá né e pede para o eletricista dar aquela geral né ele vai te falar, não, isso aí está com problema, você vai precisar trocar isso e tal vai trocar as peças ao pouco você vai fazendo a terceira dica que eu dou galera, muito importante também é na parte mecânica que a gente nunca, acho que leva para fazer a revisão preventiva a gente sempre espera quebrar, dar problema para daí a gente trocar a peça né então você leva na mecânica, mesmo esquema, fazer aquela geral, aquela revisão o cara vai te passar né, que daí sim precisa trocar não estou falando para você ir lá e fazer toda a troca das peças de uma vez mas você fazer aquela revisão geral para você já estar ciente do que você vai precisar trocar futuramente né ou que já precisa trocar agora ou que dá para você aguentar mais um tempo para você trocar mais para frente na parte mecânica daí engobra tudo né você pega o motor ali, vê se o motor está tudo certo se tem nenhum problema com o motor você vê ali também a parte do motor de arranque se está bom, se está funcionando perfeitamente né aí você vai para a parte de freio vê se os pastilhas de freio estão bons se os discos de freio estão bons vê a embreagem também se está boa a embreagem, aquele problema com a embreagem já estourou a embreagem na verdade né você também vai ver ali a parte da caixa de transmissão vê se está tudo correto, se precisa trocar já está na hora de trocar o óleo provavelmente já está na época de trocar o óleo da caixa de transmissão você vê também a parte ali do trambulador vê se está engatando as marchas certinho aí o mecânico vai ver também ali a parte dos amortecedores se estão bons os amortecedores né e por aí vai cara, porque se você não fazer essas 3 de 500 que eu estou dando para você você vai ter problema ao longo do tempo com o carro que daí você vai ouvir falar que as pessoas vão dizer para você ah, Gol Quadrado não presta dar problema ah, Uno não presta dar problema ah, Monza não presta dar problema porque o cara comprou o carro mas nunca fez uma revisão nunca levou o carro para fazer aquela geral para ele estar ciente das peças que ele precisa trocar para deixar em funcionamento perfeito lógico que você pegar o carro e não fazer nenhuma manutenção vai dar problema aí vai ser aquela manutenção que é o pior que acontece que é quando quebra o carro você leva para arrumar o carro você traz o carro para casa anda com o carro uma semana, um mês, o outro quebra outra coisa aí você leva o carro para arrumar traz o carro e assim sucessivamente né então são 3 dicas, são 3 revisões que eu passo para você para você fazer no seu carro que você acabou de comprar o carro antigo para evitar problemas maiores depois que você fazer essas revisões aí você parte para a parte estética cara aí você vai tranquilo né para trocar lá as rodas do teu carro trocar o som, banco, tudo porque não tem coisa pior cara de você deixar o carro do jeito que você quer colocar as rodas massa ali, as rodas que você queria colocar suspensão a rosca, suspensão a ar, o que for fixo, o que for mas você não consegue andar com o carro porque está com um problema mecânico está com algum problema você tem que estar sempre parando o carro na oficina né depois de 3 anos com o Gol Quadrado são essas dicas que eu dou para vocês porque tudo isso que eu falei para vocês aqui eu já tive algum problema, algum BO com isso então estou passando para vocês e já estarem cientes lógico, estou falando para vocês fazer a revisão não é para levar o carro lá e trocar todas as peças de uma vez você leva né o mecânico vai fazer a revisão dessas 3 partes que eu passei e ele vai te passar ali né qual que é o problema qual peça precisa trocar e tal você já vai deixando ciente e aos poucos você vai fazendo a revisão do carburador praticamente é revisar o carburador vai ou fazer a manutenção do carburador dar o banho químico ou trocar o carburador né isso não tem outra alternativa seria mais ou menos isso a parte da parte elétrica a revisão elétrica também tem vários componentes que você vai ver vai verificando aos poucos né você leva a fazer a revisão vai te passar ah, tem que trocar essa peça essa peça está com problema esse chicote aqui e tal você vai ficando ciente né e a parte mecânica também você leva a fazer a revisão e uma mecânica vai te falar a pastilha de frito é a hora de trocar a parte do amortecedor já deu problema o motor de arranque não está 100% aí você já vai estar ciente nas peças que você vai trocando beleza galera essas são as três dicas que eu dou para vocês se eu tivesse feito isso quando eu comprei o Gol acho que eu teria evitado um monte de problema e ter gastado um monte de dinheiro né porque eu gastei muito em revisão corretiva dava problema no carro, levava para arrumar trazia o carro para casa não dava, que nem eu falei para vocês um mês com o carro, dava outro problema levar o carro na oficina agora, meu golzinho, depois de todas as manutenções que eu fiz ali, corretivas né agora meu golzinho está tranquilo consigo andar com o carro sem nenhum problema falta só uma coisa que eu preciso fazer que é trocar os amortecedores traseiros mas, isso mais para frente eu faço beleza? valeu galera se você ficou comigo até o final desse vídeo se você curtiu o vídeo se inscreva deixa seu like né não esquece de comentar se você tem alguma outra dica de parte de revisão ou alguma outra coisa para fazer após comprar o carro antigo valeu, falou e até o próximo vídeo tchau tchau